O corpo da mulher foi encontrado atrás de um muro dentro de um terreno que fica às margens do perímetro urbano da BR-116 em Teoflotone. O local fica próximo à sede do SAMU. Um transeúnte estava passando pelo local e ele foi fazer uso do espaço ali para essas cidades fisiológicas e deparou com esse corpo estendido ao chão. Então ele acionou a polícia militar, nós comparecemos ao local e aí constatamos ser o corpo de uma senhora, uma mulher. Evergisso Pereira foi quem encontrou o corpo. O moço no momento que eu via do serviço passando aqui, aí eu queria urinar, eu entrei nesse beco aqui, deparei que esse corpo caiu no chão. Aí eu falei assim, acorda gente, o que você está pegando aí, está deitado no chão aí. Quando eu fui ver, estava uma pessoa deitada no chão com o rosto sangrando. Aí quando eu olhei, eu chamei a polícia. A polícia diz que não há sinais de violência. A princípio aí, a gente não viu sinais de violência, sinais de que houve uma luta corporal, não tem manchas de sangue, poças de sangue pelo local. Então inicialmente está sendo tratado aí com um encontro de cadáver. Segundo informações da polícia, que onde o corpo da vítima foi localizado, fica próximo à residência dela, no bairro Vila Pedrosa, um pouco mais adiante. Os filhos da mulher estiveram no local e reconheceram o corpo como sendo da mãe. Nos relatou que desde ontem, por volta das 17 horas, eles não mais haviam. E trouxe a informação de que ela era usuária crônica de drogas. Então tem uma série de probabilidades, desde ter passado mal em função da luz de droga ou questão de doença, ou também sem descartar a questão do homicídio. Mas a princípio ia aguardar os trabalhos periciais. A vítima foi identificada como Joana Dark Aires de Freitas. Ela tinha 56 anos e deixa três filhos. Ela apresenta a rigidez cadavérica, o corpo está expelindo líquido, talvez seja uma mistura de sangue com fluidos corporais. A mulher, eles relatam que ela é de cor clara e o corpo está bem escuro e inchado, mas a princípio sem sinal de violência.